C.P.A.M.A.F.I.S.T.O.N. M.D.S. A.R.G.Family Pá que gozar da furta, suce da vaticana Fogo filha da puta, conta a tristeza na rumama Luta pra boboza, arrenda só com grana Sorte, 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 um dia azar, vaticana Pá que gozar da furta, suce da vaticana Fogo filha da puta, conta a tristeza na rumama Luta pra boboza, arranja só com grana Sorte, 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 un dia azar, vaticana Sima santa flapa, gósi pervei pocú Tempo perdiciu, tempo de miga cu celuco Gósi para pesa, șanta, xinti loco Ovi rap, reggae, dorul, tropa e crioulu Foda-se, mano, sta a bo fundido Flaido gósi ca de crimi, mano, homicidio Arrenda santa punta, massa e sofrimento Sta prontu, patenta, ciu que faca na momento Eu nunca tenho coragem, pego na xote Próximo viagem, caminhada pra morte Vida é suquefeito, não nasci quando morre Nunca tem ninguém profeito, Deus sabe ele é morte Minha muçuca furta, boca fozinada Cachón tem duas cruzas, cima a antafraba Abó morto, niga, e abó na cana Fida é reto, porto, mas um dia tá para Yeah, mas um dia tá para Gangs TBA, é noce Trapa, papapa, mano, foto, tiga, rapa Não sei que é fronça, não é freguito Maraca, mamãe, saca, rumba Bilox, rolo, rapaz de uma festona Que ela fazer? Capo é de na mãe, chona Caixa baixa, pra Paquê que o santa furta, sou certo a Vaticana Fogo, filho da puta, co da tristeza, não pô, mama Tudo a babu, pusa, ou renda só o cana Sorte, 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 um dia azar, vai de cana Paquê que o santa furta, sou certo a Vaticana Fogo, filho da puta, co da tristeza, não pô, mama Tudo a babu, pusa, arranja só o cana Sorte, 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 um dia azar, vai de cana Tchau, tchau, tchau